Tô aqui com o Cazé Pessanha, que hoje... Pessanha, cara. Pessinha. Porra, voltou logo. Não volta porra nenhuma, não volta a nada. Cazé Pessine. O cara é o cara. E, Cazé, você hoje... Que delícia, que delícia. Como é que foi o tema ali, que até hoje eu não consegui... É antropofogia aqui no Zune. Como que foi? O tema era a evolução multimidiática dos blogs. Esse era o tema, né? Então, os blogs começaram... O termo weblog começou em 1997. Em 99 inventaram o blog, que era... Dividir o weblog em weblog, aí ficou o blog. Naquela época eram 50 blogs. E o blog veio crescendo, veio crescendo. Dois anos depois eram dezenas de milhares. Em 2003 já eram 4 milhões. E agora são mais de 120 milhões. E de lá pra cá o blog deixou de ser simplesmente texto. Passou a ter texto, a ter vídeo, a ter áudio, a ter foto, a ter embed de Twitter. Enfim, o blog me virou o mundo, mano. E é justamente sobre essa transformação e para onde vamos que nós conversamos. E você que é um empreendedor nato ali, desde a época de camelô na Ásia. Como que tá o gengibre que ali vem a sua garganta e... Você vai lá, se cadastra e solta, faz um blog com voz. Como é que é o gengibre.com.br? O gengibre poderia muito bem se encaixar nessa discussão, né? Da evolução ou da transformação multimidiática dos blogs. O gengibre é um blog de voz. www.gengibre.com.br Você vai lá, monta a sua página, você pode customizar fundo, fazer toda aquela coisa bacaninha. E ficar postando via telefone, celular, ligando por um número ou então através do nosso player online. Pode mandar mensagem direta. É uma espécie de MSN de voz também, de certa forma, né? E a gente fechou um contrato agora muito legal com a Gaia Creative, que vai fazer toda a parte comercial do nosso site, assim, da nossa rede social. E a gente tá bastante feliz, cara. E pra acabar, o que é o Campus Party pra você? O Campus Party pra mim é uma grande reunião, onde você tem a oportunidade de encontrar pessoas que fazem internet, que usam internet, que amam internet. E costuram um monte de retalho. E aí, no final, você tem uma colcha bonita e tal. Você pode, eventualmente, se cobrir ou vender e tal. Muitas coisas surgem interessantes na Campus Party. Isso aí, tive com o Cazé Percini, um empreendedor. E aí, meninas e tal. Não, 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 não. Tô olhando pra lá. Tô olhando pra lá, pessoal. Tem que, ó, agora, olha. Então, você que tá aí agora, presta bastante atenção, porque tá do lado meu lado, Gil Jardelli. Vai, Thiago Doria. Já vai, Thiago Doria. Tá do lado meu lado.